Me acompanhe agora porque eu vou chamar Sara Medeiros. A notícia aqui no Balanço Geral, aqui na TV Atalaia, não para. Não somente ao vivo com as nossas repórteres, mas também com a sua participação. Agora, 12 horas e 14 minutos, desde o início do pedido de interdição do quartel-geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, a interdição também que a gente tem informado para você, telespectador. Só que depois da interdição, um fato chamou a nossa atenção, inclusive a equipe de reportagem, a Sara Medeiros Estralar, um fio bem na calçada do quartel-geral, alertando para as pessoas que o quartel está interditado, que pode cair algo em cima das pessoas que passam por ali. Só que um fio, uma fita, isso chamou a nossa atenção. A Sara Medeiros está lá e vai trazer a informação para a gente. Com você, Sara. Pois é, Ricardo, esse prédio histórico inaugurado em 1914, ou seja, são 105 anos, passa por problemas estruturais graves que foram detectados pela Defesa Civil em vistoria realizada no ano de 2017. A Amese fez essa denúncia, procurou a TV Atalaia, nós mostramos vários vídeos em que a situação realmente aqui é de abandono. Depois, eles protocolaram um documento aqui pedindo uma solução por parte do comando da Polícia Militar. Pois bem, parte do prédio foi, sim, interditada. A gente está aqui com o Sargento Vieira. Vou pedir para o Sérgio, enquanto a gente conversa, mostrar aqui imagens do prédio que foi interditado. Somente parte, né? Mas tem o outro também aqui, que também está em situação difícil, Sargento. Boa tarde. Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos. Realmente é isso mesmo. Nós temos a interdição desse prédio histórico, né? Por conta da condição que ele se encontra hoje, colapsada. Apesar disso, tem outro prédio anexo aqui, que não é tombado, mas também já apresenta sinais claramente de desgaste do tempo. E é preciso que o Estado tenha uma visão mais macro em cima disso aqui. Aqui é o quartel da Polícia Militar. Isso aqui representa a segurança pública. Então, se aqui, que é a casa do comandante, está nessa condição, você imagina o que dizer das demais unidades. Agora, vou pedir para o Sargento ficar aqui ainda conosco. Que eu vou pedir para o Sérgio mostrar. Está vendo? Aqueles dois estudantes ali, ó. Os estudantes estão passando em parte, né? Da calçada. Agora, agora me diz uma coisa, Ricardo. Imagina se cai alguma coisa daí de cima. O que é que vai impedir de um acidente acontecer aqui somente com a parte da calçada aí interditada? Nada, né? Inclusive, já aconteceu o fato, o Sargento Virei estava aqui nos contando, que essa estrutura daqui da frente, essa estrutura metálica aqui, caiu já parte disso, inclusive ontem, em cima de uma pessoa de um pedestre. Exatamente, Sara. Exatamente, Ricardo. Ontem, uma senhora por pouco não se machucou, a estrutura caiu sobre ela. Ela tomou aquele susto, foi acolhida pelo pessoal da guarda, mas graças a Deus não houve dano a ela. Mas ficou aí o alerta, né? Se na parte de fora as pessoas já estão sendo afetadas, o que dizer da parte de dentro? E outra coisa, o que chama também a atenção é que essa vistoria, ela foi realizada no ano de 2017. De lá pra cá, nós já estamos, né, no mês de março de 2019, nenhuma medida foi adotada pelo comando geral. E somente agora, depois que vocês denunciaram mais uma vez, cobraram mais uma vez, é que uma medida foi adotada, né? Por que somente agora e não antes, preventiva, né? Por causa de vocês, por conta da imprensa, né? Assim que a gente tomou conhecimento do laudo de 2017, que o comando tinha conhecimento, devido a nossa solicitação agora desse ano, foi mostrado que houve omissão por parte do comando da polícia. Depois que a imprensa entrou, a partir da denúncia da Mese, no dia seguinte foram tomadas providências que já deviam ser tomadas desde o ano de 2017. E agora, o que que funcionava aqui nessa parte histórica e que não está mais aí, sargento? Aqui funcionava o CPMC, o comando de policiamento da capital, o CPMI, comandante de policiamento do interior, o protocolo, a PM3, a capela de diversas unidades para o funcionamento administrativo da polícia. Então, está tudo se concentrando no prédio aqui anexo, que pelo que a gente também viu nas imagens por dentro, né, que vocês fizeram, e até por fora, a gente percebe muita infiltração, está tudo concentrado agora aqui nesse prédio. A informação que foi passada é que algumas unidades, alguns setores vieram para cá, né, se ajustando entre outros, um assim, fizeram uma adaptação. E outros foram realocados para o hospital da Polícia Militar, que já deixa aqui o alerta, o hospital da Polícia Militar também está em situação deplorável, né, é preciso cuidar mais dos prédios da polícia, do Cefap, dos locais, então, esse pessoal está sendo realocados. Tá bom, obrigada, sargento. Pois é, Ricardo, essa é a situação, né, a gente espera que realmente seja feito algo, não paliativo, mas definitivo, e principalmente que revejam aqui essa questão aqui da calçada, porque isso aqui não está seguro, de forma alguma. Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros, pela sua participação, representante da Amésia e também pela participação aqui ao vivo. Chama a atenção que temos policiais valorosos em nossa Polícia Militar, infelizmente faz uma vergonha o quartel-geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, quantos anos? 184 anos de Polícia Militar está nesta situação. Ah, Ricardo, você não colocou ninguém da Polícia Militar para falar do governo do Estado? Eles não quiseram falar. Pelo menos para dar uma satisfação para a sociedade, né, que é tão bom, transparência para a sociedade, poder falar com a sociedade, ninguém quis falar. A gente entende, mas a notícia tem que ser levada para o telespectador sempre. Atenção, governo do Estado, essa é a situação da segurança pública do nosso Estado, reflete a segurança pública do nosso Estado. A sua imagem reflete a segurança pública do nosso Estado. O que é que o governo do Estado pode fazer? Uma fita, vai salvar vidas ali, das pessoas que passam por ali? Ontem, Sara Medeiros disse que uma peça caiu, quase atinge uma senhora. Mas, eu acho que está entrando no ouvido do governo por aqui, saindo pelo outro lado, é a impressão que está dando, infelizmente.